O presidente da República, João Lourenço, pediu esta segunda-feira em Luanda aos novos diretores-gerais do Serviço de Investigação Criminal SIC e Serviços de Migração Estrangeiro SME total entrega para o cumprimento cabal das funções para os quais foram recentemente nomeados. João Lourenço, que falava na cerimónia de posse dos dois responsáveis, reconheceu os conhecimentos e a experiência acumulada por estes quadros séniores ao longo dos anos ao serviço dos órgãos de segurança no país. E por esta razão, a responsabilidade que cai sobre os vossos ombros é grande pela delicadeza do trabalho que passam a exercer a partir de hoje e que tem um reflexo muito grande sobre a segurança do nosso país. Tanto que o que nós esperamos de vocês é total entrega, não são estranhos das áreas, têm acumulado ao longo dos anos bastante conhecimento e experiência e isso com certeza que vos vai ajudar a melhorar aquilo que já vem sendo feito até aqui nestas duas áreas. estou-me a referir aos serviços de investigação criminal e aos serviços de migração e estrangeiros. Portanto, só me resta desejar-vos muitos sucessos no desempenho das novas funções. No Palácio Presidencial tomaram posse Luciano Tânio Jorge Custódio Mateus da Silva no cargo de Diretor-Geral do Serviço de Investigação Criminal e José Coimbra Batista Júnior como Diretor-Geral do Serviço de Migração Estrangeiro. Antes das nomeações por decreto presidencial, Luciano Tânio Jorge Custódio Mateus da Silva exerceu o cargo de Diretor do Corpo Especial de Segurança para Minerais Estratégicos, enquanto José Coimbra Batista Júnior foi chefe adjunto do Serviço de Informação e Segurança do Estado.